Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando? Senta aí, se segura que nós vamos dar início a mais uma playlist aqui no canal Tá Lembrando? Nessa playlist, exercícios resolvidos nada mais nada menos do que da prova da FUVEST. Quer se preparar a prova da FUVEST? Vamos que vamos então! Senta aí, encaixa o quadril contra o abdômen e bora pro trote! Começando essa playlist, primeiro vídeo aqui, o que nós vamos fazer nessa playlist, galera? Eu vou resolver exercícios aleatórios aí que já caíram em provas da FUVEST, tá? Que aí é bacana pra você servir como uma revisão de conteúdo, então você vai ver o conteúdo que eu vou falar Eu dou uma resumida na parte teórica e a gente parte pro exercício, resolve o exercício, tenho certeza que você vai crescer muito Então se já gostou da ideia, já deixa o seu like aí e vamos que vamos, bora pro primeiro exercício! Então bora lá, fico muito feliz que você topou em conferir esse exercício, dá uma lida aí nesse enunciado, tenta resolver Lembra de dar pause, tá? Não vai vir numa resolução não de uma vez, tenta resolver sozinho, tá certo? E ó, você que tá chegando agora, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se já, hein? Tenho certeza que você já deve ter tentado, ou conseguiu, ou chegou perto, ou não conseguiu, não tem problema nenhum Vamos ver a resposta! Primeiro, o que eu prego muito aqui no canal, tá lembrando, o Rafa Jesus prega, ó, que engraçado O que o Rafa Jesus prega aqui no canal pra vocês é o que? É sempre uma boa leitura Vamos lá então, um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada Paramos aqui então, tá? Já tem muita coisa pra fazer Primeiro, eu vou fazer um esboço Então você tem que saber o que é uma pirâmide regular de base quadrada Bom, a pirâmide ela recebe o nome de acordo com a sua base Então aqui eu já sei que a base é um quadrado Porque ela é quadrangular regular Falou pirâmide regular, a base é um polígono regular Vamos desenhar? Então olha só que bacana, aqui eu quero ajudar você a saber fazer esses desenhos também Então ó, primeiro eu desenho a base, tá? Tô considerando que essa base é um quadrado Se eu tô considerando que essa base é um quadrado Eu já sei que esse lado aqui é igual a esse Que é igual a esse Que é igual a esse Ou seja, tá a mesma medida O certo é falar dos congruentes, né? Mas você sabe, linguagem de boteco Maravilha Primeira coisa que eu sei Se é uma pirâmide regular A altura, ela vai cair no centro da base Então, considerando que aqui seja o centro da base Lembrando que um quadrado, centro da base Vai ser o ponto de encontro das diagonais Você sabe que essa altura, ela vai subir Então, pronto Aqui tá a minha altura Agora, o que eu quero mostrar O grande segredo de visualização em geometria espacial É às vezes você trabalhar com segmentos que estão simbolizando os lados De forma tracejada Quando você não estiver conseguindo enxergá-los, tá bom? Quando paredes fáceis estiverem na sua frente Então olha só o que eu vou fazer Primeiro, eu vou deixar essa altura tracejada Que vai dar a ideia que eu não vou estar conseguindo enxergá-la Olha só Belezinha? Tranquilo? Legal Vou fazer a mesma coisa com essa aresta da base E ó, você vai entender o porquê daqui a pouco Aê, sussa na montanha russa E essa daqui também Gente, esses pequenos detalhes vão fazer vocês visualizarem muito mais, tá bom? Joinha até aí? Belezura? Agora de verde nós vamos subir as arestas laterais Então ó, tô usando o jogo de cores pra vocês De branco são as arestas da base Aqui de rosa a altura E agora de verde as arestas laterais Eu tenho certeza que você já tá enxergando a pirâmide Mas eu não sei se você percebeu Que tá faltando uma aresta lateral Que é essa aresta aqui de trás Olha só, vamos construí-la Belezinha? Joia! Nasceu Só que, ó o nosso pequeno detalhe Ela você não está enxergando Porque tem a face da pirâmide na frente dela Então eu vou tracejar Gente, parece que não Mas pequenos detalhes assim Vão melhorar a sua visualização no longo prazo Nasceu nossa pirâmide Galerinha, aqui que eu quero relembrar vocês aqui Quando o cara então falar pirâmide regular Você sabe que a base Que é essa que tá de branco aqui É um polígono regular Então se falar pirâmide hexagonal regular A base é um hexágono regular Legal Em pirâmides regulares O que acontece? A altura vai cair bem aqui Aqui, ó, no centro da base Isso é muito importante, tá? Vai ajudar a gente em várias coisas Inclusive nesse exercício E depois Quantas faces laterais eu tenho nessa figura? Nessa figura eu tenho quatro triângulos Quatro faces laterais Beleza, eu posso falar que esses triângulos são Isóceres em primeiro lugar Então nas pirâmides regulares, ó Essa aresta lateral aqui Tem a mesma medida que essa A mesma que essa E a mesma lá de trás Então eu tenho quatro triângulos Isóceres congruentes São detalhes legais Pra você dominar de pirâmides Regulares Joinha? Vamos pra leitura agora então? O lado da base Mede oito metros E a altura da pirâmide Mede três Para tudo O lado da base Mede oito Geometria pornográfica Aqui vale oito Aqui vale oito E assim por diante Lembrando que é um quadrado Beleza Só que a altura Mede três Gente, vamos colocar isso aqui Nas informações, ó Essa altura Mede três Ah, Rafa Mas isso não ajudou em nada Já ajudou Eu que já treinei mais que você Já tô com uma ideia Mas eu vou te mostrar Que essa ideia vai nascer daqui a pouco Ó o cuidado Na interpretação Vamos que vamos As telhas para cobrir esse telhado São vendidas em lotes Que cobrem um metro quadrado Uma informação que eu vou anotar aqui, ó Então eu sei que um lote Cobre um metro quadrado Legal Maravilha Isso começou a me lembrar o quê? Começou a me lembrar área Metro quadrado Vai ser unidade de área Hum, ó o spoiler, molecão Meninona Aí ele disse Supondo que possa haver Dez lotes de telhas Desperdiçadas Entre quebras e emendas Então vamos anotar aqui também, ó Eu preciso de dez lotes A mais Justamente por Que alguns vão quebrar Alguns vão ser desperdiçados Em emendas e tal Legal O número mínimo de lotes de telha A ser comprado é Então já sei o que eu estou procurando O número mínimo de lotes de telhas Agora galera O que eu tenho que pensar então? Vamos interpretar? Eu vou rabiscar minha figura um pouquinho Depois eu apago Olha só O telhado então Ele vai ser composto aqui, ó Nós vamos ter que cobrir essa região de telha Mas essa região que eu coloquei É uma face só Quantas faces nós temos? Quatro Então eu vou colocar aqui, ó Que a área do telhado Vou chamar de AT A área do telhado Vão ser quatro vezes A área desse triângulo Porque como é uma pirâmide irregular Esses triângulos são congruentes Então se eu achar a área de um Basta multiplicar por quatro Joinha? Legal Joia Voltei a figura aqui Agora o que nós temos que fazer então? Calcular a área desse triângulo Eu vou anotar os vértices aqui Para você visualizar melhor, ó Eu estou calculando a área desse triângulo Com esses vértices que eu destaquei Tudo bem? Legal? Mas qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por dois Professor Essa base aqui, ó Nós já temos Essa base vale oito Tá aqui Ah, legal Tá precisando achar altura então Exatamente Vamos pegar aqui uma cor azul Para traçar a altura Tá na mão então De azul a altura do nosso triângulo Que eu não sei Professor Não sei Vou chamar de X Ó, um Xzinho Legal Agora a grande sacada Isso, galera Recebe um nome Isso aqui recebe o nome De apótema da pirâmide O apótema da pirâmide É só o que vai acontecer Gente, o pezinho da altura aqui Se eu ligar até aqui Forma o que? O famoso apótema da base Ah, o apótema da base Só que o apótema da base de um quadrado Mede quanto? Metade do lado Se tudo aqui vale oito Esse apótema vale quatro E olha só A altura ela vem formando noventa graus Tananana Momento estou emocionado Gente, vocês viram que nasceu lá dentro dessa pirâmide? Professor, nasceu um triângulo retângulo Vamos deixar a figura mais clean? Vamos tirar ele de lá? Gente, peguei minha famosa nuvenzinha do saber aqui, tá? E destaquei o nosso triângulo retângulo Olha só De cabeça você já sabe que isso vale cinco Triângulo pitagórico Se você não lembrasse O velho teorema de Pitágoras O quadrado da hipotenusa É igual a soma dos quadrados dos catetos Jóia? Então x² seria igual a 25 Extraindo a raiz quadrada x igual a 5 Maravilha? Acabamos de descobrir que esse x aqui vale 5 Beleza Então, professor Agora você achara do triângulo Sabe sim Então vamos deixar aqui igual a quatro vezes Vamos trocar de cor Quem que seria a área do triângulo? Base Essa base aqui 8 Muito bom Vezes essa altura azulzinha aqui Que é o nosso x Que você achou que é 5 Dividido por 2 Tá fácil de fazer de cabeça 8 vezes 5 8 vezes 5 Por 2 20 20 vezes 4 80 Então minha área total São 80 metros quadrados Galera Agora você quer descobrir quantos lotes você precisa Também dá pra fazer de cabeça Se eu sei que um lote preenche um metro quadrado Pra eu preencher 80 metros quadrados Eu vou precisar de 80 lotes Mas vamos supor Ai, professor Eu sou tão inseguro Tão insegura Eu prefiro vir aqui E trabalhar com uma regra de 3 Um lote vai preencher um metro quadrado Legal Então Y lotes vão preencher 80 metros quadrados Como são grandezas diretamente proporcionais Você vai multiplicar em cruz Y vezes 1 dá Y E 1 vezes 80 dá 80 Então você vai precisar de 80 lotes Aqui galera A FUVEST foi bondosa Porque ela não colocou 80 aqui Se colocasse muita gente poderia errar Por que que não vai ser 80 a resposta? Porque eu preciso de 10 lotes a Mais Pra minha segurança Então 80 mais 10 costuma dar 90 Resposta alternativa a 90 20 doador quebrado 90 90 lotes Joinha Pessoal Espero que você tenha gostado Se gostou Não esqueça de deixar o like pra gente aqui Tá Deixa o seu comentário também Quero saber a sua opinião O que que você achou dessa nova playlist Uma playlist só com exercícios da FUVEST Olha O canal tem bastante playlist bacana já Tem playlist de exercícios pra ENEM Tem playlist pra VUNESP Pra exercícios que a VUNESP A banca examinadora dela organiza Nós temos também Mini cursos de análise combinatória Temos também mini cursos de equação do primeiro grau Galera Tem muita coisa bacana aqui no canal Então deixa o seu comentário dizendo o que você achou E se não tá inscrito no canal Pelo amor de Deus Inscreva-se já E o mais importante agora Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Tá Se esse exercício te ajudou Não se esqueça de compartilhar ele nas suas mídias sociais Galera Você já imaginou que você tem o poder de ajudar pessoas? Porque se você compartilha um vídeo aqui do Tá Lembrando E umas pessoas que estão precisando desse conteúdo Recebe essa informação Você foi responsável pela união Pessoa que tá precisando Vídeo do Rafa Jesus Então você é responsável por ajudar essa pessoa também Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada Então aproveita Inscreva-se aqui no canal, tá E confira esses vídeos sugeridos pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E vão aprender muito mais matemática Joinha Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos De ter se inscrito E se você lembrou Tá lembrando